Uhul, papai M24 logo de cara. Aplausos. Caraca velho, olha a minha vida. Peguei essa carinha que tem mais bala. Peguei essa carinha que tem mais bala. É, vai ter que ser na banagem. Ah, não. Olha o cara. O cara também não tem nada. Não, pior que hoje, toda troca de tiro eu tô ficando com um de vida, velho. É aquele dia que a gente não morre. É aquela play pra ganhar. Opa, já tem concorrência. Nossa, mano. Olha o monte de... Olha o monte de loot, velho. É WM. E aí, eu mato o cara na... Znato, eu mato o M4... Vamos falar com ele. E aí, mano, beleza, cara? Eu tô te vendo, pô. Fala comigo. Esse cara, mano. Ah, esse cara, velho. Por que será que ele não tem... Por que será que ele não tem Kappa 3? Ele não pegou o Kappa 3? What? Olha o Kappa 3 aqui. Vai me dizer que ele deixou o Kappa... Ah, tá miado. Ah, mas tá melhor que o Kappa 2, velho. Caralho, velho, fodeu. Mas peraí, será que é outro squad aquele ali? Eu sei que aqui tem muita kill. É, 14 kills e ainda falta 25. O Kappa 3, velho, fodeu. Peraí. É ilusão de ótica? Ah, 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 ah. Ah, ah, não. Ah, não. Ah, 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 ah. Para que estragar o carro? 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 Para que estragar o carro eilia o carro? Para que estragar o carro? Walmart já vai nem fudendo velho ah mano nem fudendo cara como assim velho como é que esse cara não morreu mas é isso galera espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou deixa seu like se é novo aqui no canal já se inscreve ativa o sino das notificações até a próxima valeu falou e fui